Eles praticamente inventaram o gênero de comédia de chapado, viraram referência em quase tudo relacionado à planta, levaram a lombra até para a Disney, eles fizeram piada com a situação estúpida da guerra às drogas e no fim das contas estavam certos. Sejam muito bem-vindos a mais um Carburografia e hoje eu vou falar sobre o Chichichong. Hey man, am I driving ok? I think we're parked, man. Richard Marin nasceu em julho de 1946 em Los Angeles, na Califórnia. Na família de ascendência mexicana, a mãe trabalhava como secretária e o pai era policial, por mais irônico que isso seja. O apelido Chichi veio desde criança de Chicharón, que é basicamente a versão mexicana do nosso torresmo. Aquele fritinho, peludinho, pá, tal. E eles comem lá nos tacos com molho em cima, a tortilla quentinha, pá, que delícia, cara. A outra metade da dupla, Thomas Kim Chong, nasceu em maio de 1938 em Edmonton, no Canadá, filho de mãe escocesa e pai chinês. E eu vou conversar aqui que até pouco tempo atrás nunca tinha me ocorrido que o Chong era realmente o sobrenome dele, que ele era meio chinês. E desde a juventude os dois já tomaram gosto pela arte, mas não do jeito que ficaram consagrados. No começo foi a música, e ambiente de música é ambiente de droga, né? O Chichi ainda cursou a faculdade de inglês antes de se jogar e ir na vida doida. Já o Chong contou numa entrevista uma vez que desde o primeiro beck ele já soube que queria viver da arte, das coisas que a natureza dá. E assim os dois se tacaram na vida artística. O Chichi cantava, tinha toda aquela atitude de cana marrenta, e ele chegou até a fazer audição pra tocar com o Frank Zappa. O Chong era a guitarrista da banda Bob Taylor in the Vancouver's, que teve até um relativo sucesso. Eles fizeram parte da lendária gravadora Motown, que lançou o Jackson 5, o Marvin Gaye, o Temptations, aí um monte de gente. E você deve ter achado estranho assim, como eu achei esse visual aí do Chong todo almofadinha. Mas teve uma daquelas intersecções aleatórias muito doidas da vida que mudou tudo isso aí. O clube estava vazio, até o Hendrix entrar na porta com cerca de 300 fósforos. Uau. Então nós partimos com o Jimmy depois, mas isso mudou. E os dois foram finalmente se trombar no final da década de 60. O Chong teve uns 5 minutos aí que meteu o louco largando tudo pra trás na Califórnia e pegando o busão pra ir pro Canadá. A brisa é que ele tinha visto as paradas que estavam rolando no Vietnã e ele estava na idade da convocação, mano. Ele não queria ir nem a pau. Ele juntou uns trapos e deu o famoso perdido no exército. Ele só avisou a família quando já estava em solo canadense. Enquanto isso, a família do Chong tinha um clube meio caidinho, sujinho, lá em Vancouver. E pra dar uma bombada no rolê, o Chong teve a brisa de botar um show de strip e comédia de improviso, que ele mesmo encabeçava. A comédia, né? Não o strip. E os dois se conheceram lá. O Tite chegou botando o Banca, que era a artista da Califórnia e pá, Hollywood, tá ligado? E entrou pro bonde de vez. E aí foi um daqueles toques de já no destino do universo. Os dois, pô, eu faço um som, você faz um som, a gente faz um som, vamos fazer um som aí, pá. E eles montaram uma banda e se inscreveram lá num concurso de bandas que estavam rolando. Chegando lá, eles foram fazer uma graça pra dar uma maciada na plateia, mas no final das contas, a galera tava se entortando de rir dos dois ali, que eles acabaram nem tocando. E pior, velho, eles ganharam o concurso de banda sem tocar absolutamente nada. Eles entenderam o sinal de já e deixaram a música de lado pra trabalhar só com a comédia. Deixa eu só dar um contexto aqui do que tava acontecendo na época. O movimento hippie tava tomando o mundo e a cultura canábrica começava a chegar em cada vez mais níveis da sociedade. E rolava uma repressão violenta até contra quem tivesse só com um baseadinho. E a arte aflora de onde dói, né? Os personagens lendários surgiram exatamente pra ironizar a imbecilidade de tudo isso. E também porque chapado tudo fica mais engraçado que só porque sim, né? Pedro, o personagem do Chichi, era o ticão da cabeça frenética, da malandragem, que foi inspirado em várias pessoas com esse perfil da vida dele. E o personagem sem nome do Chong, que é acreditado como me, porque ele falava Hey, man, what's up, man? Era um hippie lesado que vivia numa frequência mais lenta do que todo o resto do mundo e era inspirado num parceiro do clube de strip. E a temática fazia muito sentido. Nesse vídeo aqui que eu expliquei por que a maconha é ilegal, me contaram que a própria planta tinha virado um símbolo de contracultura nos anos 70. E a dupla resolveu sair do Canadá e ir pro caldeirão do movimento hippie nos Estados Unidos, a Califórnia, que também era a terra do showbiz e uma das maiores concentrações de chapado por metro quadrado. Eles se apresentaram com o show de comédia em todos os botecos sujos da região e foram fazendo um nome, assim, um público, e crescendo pouco a pouco. Numa dessas, eles conheceram um produtor boladão da indústria fonográfica que viu potencial nos dois. E logo eles assinaram um contrato, sabe pra quê? Pra um disco. Essa é uma brisa que é muito da cultura da comédia americana que a gente não teve muito aqui. Vários comediantes lançavam o material em disco. Lá no começo do vídeo, quando o Chong estava contando a história do primeiro beck, ele falou que deram pra ele um banzo em um disco do Lenny Bruce, pois o Lenny é um dos maiores comediantes da história e o incorrigível apreciador da planta. Lá no nosso podcast 12 Testando, que você pode ouvir no Spotify e nas plataformas de podcast mais cremosos da galáxia, eu já indiquei a série Marvelous Miss Maisel, que tem uma cena em que o Lenny Bruce torram com a protagonista, porque aparentemente o ambiente de comédia também é ambiente de drogas. Salve aí, Tiago Ventura. Eu viajei, mas era basicamente pra dizer que lançar um disco de comédia era uma coisa normal e popular na época. Em 1971, eles lançaram Chichi Chong. O álbum tinha 11 das sketches que eles já apresentavam nos palcos e foi logo um sucesso de cara. E com esse sucesso, a dupla pegou a estrada e foi conquistando um público cada vez maior. Nos Estados Unidos existe também o costume de ter comediante fazendo abertura de show pra músicos famosos. E os dois chegaram a abrir pra uns caras tipo o Ray Charles, o Steve Wonder, Marvin Gaye. Mano, finalmente eles chegavam no grande público. Nos anos seguintes, eles lançaram os maiores sucessos nessa mídia. O segundo álbum, Big Bamboo, vendeu ainda mais do que o primeiro e vinha sugestivamente com uma sedona com a cara dos dois de brinde. Na sequência, eles lançaram Los Continuos, que tinha os dois com cara de lesado assim dentro do carro na capa, e a contracapa tinha um tipo um raio-x da porta com um cheio de panta assim, mocosada. Ele foi um dos álbuns de comédia mais vendidos da história e eles ganharam até um Grammy de melhor álbum de comédia e consolidaram de vez o gênero de humor de chapado. Esse estilo debochado, de doidão, que não tá nem aí. pra nada, era na verdade um meio pra fazer crítica pesada à guerra às drogas, às hipocrisias sociais e apontava o dedo na cara de uma sociedade cheia de padrões que já não fazia mais o menor sentido. Eles tinham uma carreira sólida, eles já tinham ganhado prêmio, lotavam show, venderam um álbum suficiente pra ter uma vida bastante confortável, mas ainda faltava um passo pra dar. Desde o começo, eles queriam levar as brisas pro cinema, mas sempre paravam num executivo assim que não conseguiam entender o que eles faziam. Até que em 1978, com 10 anos de carreira, eles finalmente conseguiram um acordo com a Paramount pra fazer um filme. É uma brisa pensar que quando eles chegaram no cinema, eles já estavam perto dos 40 anos, né? Já calejado, distrada e pá. E o que eles fizeram ali foi uma coisa muito diferente do que Hollywood tava acostumada. Quase nada foi roteirizado, tinha uma ou outra indicação assim mais abrangente pra fazer a história andar, e o resto foi improviso. Os dois já tinham uma dinâmica que rolava liso. Eles tinham uma noção do que funcionava ou não funcionava dos anos de shows por aí, né? Em setembro de 1978, foi lançado Up in Smoke, ou Queimando Tudo, como foi chamado aqui no Brasil, né? E o filme foi um sucesso absoluto. Era o filme primordial de humor de chapado e ter um monte de cena icônica. Por trás das piadas ficava muito clara a crítica que os dois protagonistas só queriam ficar de boa, queimando um, e colocava um policial desequilibrado como um vilão rouba-brisa. E uma nota de rodapé aqui. Quando o Chong era mais novo, lá no Canadá, tinha um policial que dava uns esculachos tudo de errado na galera que tava com o banzapá, e ele fez questão de botar o mesmo nome no policial tosco do filme, eternizando pra história do cinema que o sargento está dando com um baita de um otário. O filme teve um orçamento de 2 milhões e arrecadou mais de 100 milhões de dólares na bilheteria. Eles chegaram em outro patamar de grana, de reconhecimento, eles viraram estrelas de Hollywood. No mesmo ano, eles foram capa da revista Rolling Stones, eles foram pra programa da manhã, botaram os chapados na TV da família tradicional. Pra muitas pessoas foi a primeira vez vendo a planta ser abordada sem ser de forma combativa, que questionava a guerra às drogas que tava a milhão aí nessa época. E é aquela coisa, né? Muita gente queimava um, já rolava uma cena canábica, mas ninguém falava e só fingia que não existia. Com certeza eles aumentaram muito o nível de palosidade na mídia. E falando em palosidade, deixa eu falar da Loja 1-2, que tá tendo as novas luminárias pra você deixar aí a sua casa ainda mais chavosa. Tem a da mandala, tem a da aura canábica e ainda tá tendo a luminária verdinha que já virou um clássico, né meu parço? Então não vacile com a lá na Loja 1-2, fechou? Voltando aqui pra história, até o fim da década de 80, eles lançaram mais 6 filmes como Tchichong, e se consolidaram de vez aí como os chapados do cinema. O último filme que a dupla escreveu, dirigiu e atuou foi Os Irmãos Corsos, que era também o primeiro que não tinha a temática canábica e nem os dois icônicos personagens chapados. Esse filme foi de longe a menor bilheteria que eles já tiveram, e eles já estavam ficando saturados das responsabilidades de escrever, dirigir, produzir, e foram tocar outros projetos. O Tchich focou na carreira de ator mesmo, e ele participou, mano, de Caça Fantasma 2, Contos da Cripta, Um Drick no Inferno, Grindhouse, Machete, Pequenos Espiões, Grey's Anatomy, Lost, e mano, coisa pra caramba. E uma coisa curiosa que aconteceu com ele é que ele começou a ser bastante escalado pra fazer dublagem, e eu descobri recentemente via Leonardo Rocha que ele era uma das hienas do Rei Leão, que eu não fazia a menor ideia. É meio doido pensar que nessa época, quando mal se falava em legalização e normalização, a Disney botou um cara que era famoso por ser chapado de Hollywood num filme de criança. Se bem que pensando agora, a fantasia é muito brisa de chapado, né? Ambiente de animação, ambiente de droga. Outra curiosidade é que no remake de Rei Leão de 2019, o Seth Rogen fez o Pumba, mantendo o aproveitamento de 100% de chapados notáveis aí no elenco do filme. Já o Chong, ele se inclinou um pouco mais pro lado do ativismo e dos negócios canábicos. Ele montou uma empresa com a família pra vender bong e continuou atuando em Hollywood de vez em quando. Ele participou, por exemplo, da série Miami Vice, que era muito popular na época, e Half-Baked, que passava o bastão aí pra uma nova geração de filme de chapado. Uma curiosidade aí é que o Chong tem seis filhos. Dois no primeiro casamento, três no segundo e um adotivo. Cinco desses filhos também entraram pro cinema. Com destaque pra High Down Chong, que foi a mocinha em comando pra matar, do Schwarzenegger. E pro Marcus Chong, que era o operador lá da nave do Matrix. Eu não fazia ideia e fiquei em choque quando descobri, se você também não fazia ideia, eu acho que vale um like aqui só pela conexão Chichi Chong e Matrix. E aqui eu tenho que botar outro contexto histórico. No começo dos anos 2000, o Bush era o presidente dos Estados Unidos, e a guerra às drogas continuava a milhão. A população carcerária americana chegava num nível histórico aí, e o Chong foi um alvo disso tudo também. Ele tinha aquela empresa de bongs com a família, e nos Estados Unidos era ilegal vender bong pra Pensilvânia. O DA tentava fazer uns pedidos farsados pra lá, na maldade mesmo, mas ele sabia que não podiam, e recusava o pedido. Aí eles inventavam uma historinha, assim, e foram pessoalmente na Califórnia comprar os bongs e pediram pra entregar onde não podia, mas os caras também recusaram. Eles chegaram ao ponto de infiltrar um agente na empresa dele pra conseguir ter uma brecha, e enfim, conseguiram. Depois de uma operação de mais de um ano, que custou mais de 12 milhões de dólares, em 2003 o Chong foi preso, acusado de venda ilegal de parafernália pra consumo de entorpecentes. É, mano, prenderam o cara por vender perigosíssimos bongs. O engraçado é que o medicinal é regulamentado na Califórnia desde 1996, e o Chong tinha a receita, tudo certinho. E o DA, que é o Departamento de Controle de Drogas, não tava atrás das plantinhas. Foi um bagulho premeditado, estúpido, sem o menor sentido, e que iria fazer do Chong o exemplo mesmo. Se você tenta entender que tipo de ameaça essa operação milionária tava combatendo, que tipo de risco um cara como o Chong, que na época tinha 65 anos, oferecia pra sociedade, mano, nada disso faz sentido. Ele ficou nove meses preso numa cadeia de segurança mínima, e escreveu um livro que acabou virando um best-seller. E assim como no caso do Planete Ramp, que eu contei nesse vídeo aqui, da história deles, a prisão só deu mais visibilidade pra causa, e tornou o Chong mais conhecido ainda. Uma nova geração conheceu os trampos dos anos 70, e num período em que as leis começavam a mudar, né? O Washington foi o primeiro estado americano a legalizar, coisa que eles só sonhavam quando começaram tudo isso aí. As leis mudaram, e a sociedade mudou. O Chong teve um papel na série Dead 7 Show, em que ele fazia o clássico hip chapado. Além de ter participação em South Park, nos Simpsons, a sociedade mudou tanto que rolou uma associação peculiar entre a dupla e as animações. O Tite já tinha feito Rei Leão, né? Como eu falei. Mas ele ainda participou de Deu a Louca, na Chapeuzinho e Carros da Pixar. O Chong, em 2016, ganhou um papel nos Utopia, que é basicamente ele chaparadalhaço versão espírito animal. E eles lançaram até um longa de animação com as histórias clássicas que tinham sido lançadas em áudio na década de 70. Eu não preciso nem dizer que a influência dos caras hoje nascer na erva afetiva é enorme, mano. A gente mesmo já prestou reverência nesse vídeo antigão com a Milena, e eu também ajudei na sauninha no nosso vídeo por trás das 4h20. Eu acho que ouvi falar pela primeira vez deles pelo Planty Ramp mesmo. Do Queimando Tudo tem até um trecho do filme dublado. Mesmo velhinhos com 73 e 82 anos respectivamente, eles continuam no ativo até hoje. Os caras foram trocentas vezes capa da High Times, e cada um tem sua própria marca de planta. O Cheech Private Stash e o Chong's Choice. E é engraçado que por causa do acordo que ele fez com o DA lá em 2003, o Chong não pode vender bong até hoje, mas planta tá tudo bem. E vira e mexe eles ainda fazem apresentações de comédia, e participação especiais tipo em Trailer Park Boys, no Jay and Silent Bob, no Disjoint, que a gente fez vídeo aqui. Comenta aqui como você conheceu o Cheech Chong. Foi por causa do Planty Ramp também? No começo achavam que Cheech Chong era o nome só, Cheech Chong. E se você ainda não viu, dá uma olhada aqui na playlist do Carborografia, que eu já falei do Bob Marley, do Snoop Dogg, da Rihanna, do Timaya, a maior galera aí, fechou? Tamo junto, caralho. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade especial amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.